Vamos na cachoeira ali É, ali é a casa da minha prima, a Ayuda Vamos na cachoeira Carro do meio Minha irmã está aí no meio Do carro lá da frente É do meu tio Rodrigo Minha irmã está aqui no meio Minha irmã está aqui no meio Minha irmã está aqui no meio Não, não, não. Não, não. O que é? Bora. Que segura? Que segura? Que segura? Se não pega em cima. Se não pega em cima. Se não pega em cima. Deixa a roda da beira. Deixa a roda da beira, snap! Vou te ver com o chão. Não, 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 não... Só tem uma cerca de comer no chão. E vamos lá. É claro que o chão é pouco, O que é engraçado é que os matos são diferentes, né? A gente mora... A vegetação. 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 Tá lembrando que agora eles, vamos descendo essa alheia ali, lá de Cascavel, foi para aquele lugar lá para para a gente ir. Legal que o lugar aqui tudo reservado, com uma matona enorme lá, do lado. Obrigado.